Fala galera, tudo certo? Pessoal é o seguinte, olha isso, porque hoje eu tô aqui, ó, não dá pra ver direito, mas eu tô aqui em Bragança Paulista, São Paulo veio enfrentar o Red Bull Bragantino e saiu no empate em 1x1, mas eu vou fazer o vídeo o tempo todo, sem gravar o gramado, mas eu quero gravar essa torcida incrível, cara. Esgotado o setor visitante, coisa inacreditável, a gente cantou o jogo inteiro. Sim, torcida do São Paulo, seja no Morumbi, seja no Rio de Janeiro, seja no Japão, que seja, ou aqui em Bragança Paulista, a torcida comparece, inacreditável. Sobre o jogo de hoje, cara, assim, começou o jogo, teve gol do Bragantino, foi um bagulho inacreditável, e o São Paulo também, vamos concordar, não pode dar uma zacelada dessa. Rogério Senna hoje, ele entrou com um time um pouco diferente, com Patrick titular, Nicão titular, Andrés Colorado titular, e no primeiro tempo, o São Paulo tomou gol logo no início, e vai, durante o jogo, em algumas oportunidades, criando chance de gol, tentando fazer gol. No primeiro tempo, o Caleri teve uma chance muito boa, que ele conseguiu dominar sozinho a bola na área, mas ele acabou chutando, a bola quicou no chão, e infelizmente a bola não foi para o gol, ficou fácil para o goleiro pegar. No segundo tempo, o São Paulo volta com uma, ó, acho que dá para ver aqui, ó. É, o time veio prestigiar aqui, a torcida que apoiou. Então, no segundo tempo, o São Paulo continua com essa mesma atitude, mas assim, cara, o São Paulo não conseguia fazer absolutamente nada, acho que o problema era mesmo, as laterais não estavam dando certo, o Patrick, ele não conseguiu acertar muitos cruzamentos, então, assim, precisava de mudanças, isso era óbvio, a gente precisava de mudanças, e aí o Rogério Senne, percebendo isso, mudou. E foram essas mudanças que definiu o placar de hoje. Ele coloca o Rigoni, ele coloca o Eder, ele coloca o Ellington, em um cruzamento que, olha, eu posso estar um pouco enganada, mas como eu estou aqui no estádio, pela cor da chuteira, eu acho que foi o Ellington. O Ellington cruza, e aí o Eder, cara, o Eder, que é baixinho, subiu de cabeça e fez o gol. Cara, eu fiquei muito feliz, a torcida explodiu de felicidade, foi algo, assim, lindo, a gente conseguiu o empate. E ainda, cara, depois, no final do jogo, no final do segundo tempo, a bola não entrava, o São Paulo teve duas chances claríssimas de gol, e eu posso estar enganada, é porque o São Paulo estava atacando para o outro lado no segundo tempo, e eu estava bem distante do gol. Mas, assim, eu realmente acho que a bola bateu na trave, e, cara, a bola não ia entrar, a bola não entrou, infelizmente, mas, assim, cara, vamos falar das circunstâncias do jogo. Foi um resultado ruim? Honestamente, eu não considero um resultado ruim, cara. A gente veio fora de casa e conseguiu o empate, tá bom, saímos com um ponto, levando em consideração que, no primeiro minuto de jogo, nós já estávamos perdendo. Conseguimos o empate, tá ótimo, antes um ponto do que saída de Bragança sem nenhum. E o lado ruim, é, cara, o Bragantino, ele vai jogar Libertadores, agora, nessa semana, o Bragantino joga Libertadores, então, eles estavam meio que poupando alguns jogadores, dessa vez, eles pouparam alguns jogadores, então, assim, vamos lá, o São Paulo não ganhou do Bragantino, que estava poupando os jogadores. Complicada, né, essa frase? De qualquer forma, mano, um ponto tá ótimo, a gente conseguiu, conseguimos sair daqui com um ponto. E, cara, além disso, agora é focar na Sul-Americana, essa semana tem Sul-Americana, então, vamos pensar nisso. E focar na Sul-Americana, o São Paulo enfrenta, na segunda-feira que vem, o Santos, pela quarta rodada do Brasileirão. No mais é isso, primeira rodada, vamos lá, perspectivas. Primeira rodada, o São Paulo, mano, foi muito bem, venceu por 4x0 o Redtrip do Caleri. Segunda rodada, vocês viram, eu estava lá, Maracanã, não deu certo, 3x1 com o gol do Flamengo, né, 3x1 contra o Flamengo. E hoje, na terceira rodada, 1x1 aqui em Bragança, Paulista, contra o Red Bull Bragantino, mas fica a expectativa para o sanção de segunda-feira, né. É isso, segunda-feira que vem tem sanção, agora a gente vai pensar na Sul-Americana, mas vamos pra cima. Torcida aqui novamente, cara, torcida sensacional, apoia demais. E a gente estava aqui em Bragança Paulista também. Onde São Paulo estiver, nós iremos acompanhá-lo, mas é isso. Beijão e até o próximo vídeo.